Fala meus queridos, tudo bem? Eu sou Thiago Leifert e tenho ao meu lado Caio Ribeiro para analisar esta partida mistosa. O duelo vai ser bom, hoje tem River Plate contra o Paulo Paulo. O duelo vai ser bom! O duelo vai ser bom! O jogo começou! Vai conduzindo a bola para o ataque. Lance perigoso, veio o chute. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance! Ele volta a bola para o goleiro. Arriscou! Olha o desespero, ele já ia sair para comemorar e voltou. Tocou de cabeça, chegou no companheiro. Solta a bola no meio, rapaz, não enrola. Saiu a conclusão? O zagueirão estava no lugar certo. Falta marcada. Suárez! Ele pediu opção e a galera apareceu. Bateu, o banheiro fica com ela sem dar rebote. Bateu, o banheiro fica com ela sem dar rebote. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Que perigo! Desarme e feio. Direto para o gol. Gol! Gol! O time sai jogando com calma, passando a bola. Dias. O time jogando com calma, passando a bola, passando a bola, passando a bola. Um belo gol. Foi o deslocamento antes do cabeceio que fez a diferença no lance, Thiago. Não passou pela defesa. Suárez. O time jogando com calma, passando a bola, passando a bola. O time jogando com calma, passando a bola. O time jogando com calma, passando a bola. Dois a zero no placar. Primeiro preparado para o segundo tempo. Então, bola rolando. Valeu o esforço para fazer o corte. O cruzamento é bom. Soares! Dois a zero no placar. Dois a zero no placar. Olha que boa chance Saiu pela linha de fundo Tiro de meta Substituições nas duas equipes Vamos ver quem acertou Vai levando a bola O lance é perigoso Olha a chance Gol, 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 gol Nenhum sinal de reação do outro time Caiu Não sai nada dali O que a gente está vendo é um time só em campo Vai pintando uma senhora goleada Lance perigoso Jogou dentro da área Que cruzamento perigoso Sua defesa salvou Ah, veio o chute De pesaça Olha lá o tradicional Agarra a garra na área O time precisa de fôlego Para confirmar a vitória O técnico coloca sangue novo em campo Olha o cabeceiro Bateu direto no colo do goleiro Que perigo Saiu o confusão Que defesa corajosa Foi uma bomba Tiro de canto que já vai ser cobrado Olha a alteração aí Ganhou de cabeça Olha que perigo Ele quase conseguiu chegar Ele se esticou inteiro E ainda conseguiu resvalar na bola Mas totalmente sem direção A bola vai indo de pé em pé Está sobrando o ombro para todo lado Rapaz, esse cara é do outro time Viu? Só para você saber A bola sobrou limpa para o goleiro Subiu a bandeirinha Teve coragem O bandeira agora Lance difícil Perigoso Ele muda a sua equipe por aqui Se quiser pode passar a bola para o lado esquerdo Cruzou de qualquer jeito Se livrou da bola A defesa agradece A jogada poderia ser boa na lateral Veio o desarme Entrada bem feita Só na bola Que isso, Caio O time está ganhando E o técnico colocou mais um atacante Tiago Tiago, eu não vejo nenhum motivo Para ele mexer na estrutura tática da equipe Olha que boa chance Vai levando a bola O lance é perigoso Desarme feito Este é o último apito do juizão Acabou Amistosos costumam ser chatos, Caio Mas esse aí foi movimentado, meu Para um lado só, né? Não estava valendo pontos Mas o time inteiro jogou para ganhar E nós vamos ficando por aqui Caio, valeu como sempre Obrigado E até mais, galera Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí